Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia têm que ser os primeiros parceiros, agentes e beneficiários de um modelo de desenvolvimento local sustentável, não de um modelo que ao destruir a floresta gera pouca e efêmera riqueza para poucos e prejuízo ambiental para muitos. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem provocar mais mudança climática. Faremos isso explorando com responsabilidade a extraordinária biodiversidade da Amazônia para a produção de medicamentos e, quem sabe, cosméticos e outras coisas. Vamos provar que é possível promover crescimento econômico e inclusão social, tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga ser abatida a golpe de tratores ou motosserras. Tenho o prazer de informar que, logo após nossa vitória na eleição de 20 de outubro, Alemanha e Noruega anunciaram a intenção de reativar o fundo da Amazônia para financiar medidas de proteção ambiental na maior floresta tropical do mundo. O fundo dispõe hoje de mais de 500 milhões de dólares que estão congelados desde 2019 devido à falta de compromisso do governo atual com a proteção da Amazônia. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar nossos biomas, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sobre a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Conjugar desenvolvimento e meio ambiente também é investir nas oportunidades criadas pela transição energética, com investimento em energia eólica, solar, hidrogênio verde e biocombustíveis. São áreas nas quais o Brasil tem um potencial intenso e imenso, em particular um Nordeste brasileiro que apenas começou a ser explorado.